Fala pessoal, beleza? Vou contar o relato da Sarah e no finalzinho do vídeo eu volto com umas dicas que aprendi, passando também pelo que ela passou. Talvez isso possa ajudar você, se você tiver desconfiado que tá na mesma situação, ok? Beijo pra vocês, vamos de relato? Eu não tenho a menor intenção de proteger a quem vou me referir, nem tampouco tenho nada pra esconder, pois tudo que falarei aqui aconteceu de verdade comigo. É até bom que você diga nossos nomes, porque se alguém a conhecer, é bom que se afasta, antes que aconteça tudo que aconteceu comigo. Vamos lá, sou Sarah, moro hoje e nasci na cidade de Saquarema, região dos Lagos, mas meu relato se passou na cidade de Campos, onde fica a plataforma para o qual meu marido passou no concurso e ao qual ele trabalha até hoje. Nós éramos um casal muito unido, assim dizendo. Eu sempre trabalhei ele também, mas nós nunca ganhamos além do necessário para sobreviver. Ele era muito estudioso, nunca deixou de sonhar com uma oportunidade de melhorar nossas condições. Então ele acabou realizando o sonho de trabalhar embarcado. Nós resolvemos que morar em Campos seria o melhor, porque estávamos começando a vida ainda e nada nos prendia na nossa cidade. Nós então nos mudamos. Antes que quem está ouvindo, ou até você mesmo, Luísa, possa pensar que eu sou daqueles tipos de mulheres que pensam que todo mundo tem inveja de mim, ou que tudo que dá errado seja por causa de olho gordo, eu lhe digo que eu não sou. Pelo contrário, eu sou daquelas que criticam essas pessoas chatas, que não veem que as coisas podem simplesmente não dar certo às vezes. Sabe aquelas que zoam as outras, dizendo, e para? Ninguém tem inveja de pobre não, ou? Então, eu sou a que diz isso. Eu levo tudo na boa, sabe? Mal consigo perceber se tem um olhar desse tipo próximo a mim. É sério, pelo menos eu não conseguia. É por isso que as coisas chegaram ao ponto que chegou. Nós alugamos uma casa numa rua tranquila em Campos, e ali começamos uma nova vida. Eu havia pedido conta do escritório onde trabalhava, e acabei me descobrindo grávida de quatro meses depois que nos mudamos. Era o momento da nossa vida, mas certo dia eu acabei passando mal no quintal, e ao pedir ajuda, quem me socorreu foi ela, aquela garota do olho gordo. Ela foi muito solícita, e eu não vou ser ingrata para negar que se não fosse ela, talvez eu até tinha perdido minha filha. Ela chamou o vizinho ao lado e foi comigo para o hospital. Eu tive sangramento, e se não fosse ela, eu poderia até ter morrido. Meu marido embarcado pouco podia fazer, então ela se aproximou da minha casa e me ajudou com tudo que eu precisava. Acho que foi isso que me cegou um pouco quanto a ela. Daí pra frente, nos aproximamos muito porque eu via nela uma amiga de verdade. Certa vez, eu lhe perguntei. Cátia, você não tem muitos amigos, né? Ela me respondeu que não era muito de confiar em ninguém, e eu acreditei. A verdade é que ela era uma pessoa que as pessoas se afastavam, mas eu ainda não sabia daquilo. Amizade mesmo eu tinha com ela, mas com os outros vizinhos eu convivia só. Todos eram muito legais comigo lá em campos. Teve um dia que uma das vizinhas de lá, enquanto eu chegava de uma das consultas, me chamou no portão e me falou assim, ó, diretamente. Saara, tudo bem, filha? E o bebê? Depois que falei tudo, ela veio com um assunto muito estranho sobre quem a gente coloca dentro de casa e dos perigos que isso pode trazer sem que a gente perceba. Ela mandou que eu esperasse e depois voltou com uma muda de comigo ninguém pode e mandou que eu levasse pra casa. Mandou ainda que eu tivesse cuidado, pois era uma planta muito venenosa. Eu achei aquilo muito estranho, mas aceitei como presente, então entrei. Eu só trazia a Kátia pra minha casa, além das pessoas da família que vinham nos visitar às vezes. Achei que o clima lá fora tinha ficado pesado, como se uma energia negativa tivesse se aproximado da gente. Então eu deixei aquela planta lá fora mesmo. Os dias passaram e um dia, quando Kátia estava na minha casa, coisa que ela agora fazia diariamente, ela anotou a planta e me perguntou de onde eu a havia tirado. Eu falei pra ela inocentemente, contei o ocorrido e não imaginava que a pessoa que eu julgava minha amiga fosse fazer o que fez. Ela foi embora e passou na casa da minha vizinha, como quem não queria nada. Lá, ela contou um monte de mentiras a meu respeito e falou que eu falava muito mal daquela senhora. A Dona Eliane, que é o nome dela, acabou virando a cara pra mim e nunca mais conversamos. Não porque ela acreditou em Kátia, mas porque na cabeça dela eu não deveria ter visto aquilo com maldade. Mas sim, como uma forma de me ajudar. E ela estava certa. Mas eu só descobriria isso mais tarde. Percebendo que a mulher não me cumprimentava mais, eu deixei ela de lado também. Eu não conhecia as pessoas dali e pra mim, ela era só mais uma velha mexeriqueira, o que a Kátia confirmou quando lhe contei. Os dias passaram e eu comecei a perceber em Kátia umas atitudes estranhas. Por exemplo, se eu gostasse de um filme e fosse lhe sugerir, ela dizia que já tinha visto e não tinha gostado tanto. Mas não dava detalhes nem motivos pra não ter gostado. Ela sempre tinha algo a sugerir que era melhor e eu acabava assistindo, depois não achando tão bom assim. Percebi também que ela sempre dava um jeitinho de comprar as coisas que eu comprava, sempre iguais, sempre, sempre. Mas como eu disse no começo, eu não era dessas que acreditavam em olho gordo. Acho que se uma coisa é boa, ela tem mesmo que ser compartilhada e comprada mesmo, pra isso que servem as indicações, não é? Mas estava ficando cada vez mais estranho. Ela chegou num ponto de não poder ver nada que eu adquiria, que já queria saber onde eu havia comprado. Eu cheguei num ponto que falava que não sabia, porque já estava começando a me incomodar, sabe? Aquelas atitudes dela. Meu marido desembarcava e ela sumia por uns dias. Quando ele voltava pra plataforma, ela se enfiava na minha casa de novo e eu, burra, nem me dava conta, até aquele dia. Eu voltava de uma das minhas consultas pré-natais, quando na volta, passei pela casa dela. Eu liguei do portão, porque ela não estava atendendo, mas quando vi a porta aberta, entrei e gritei. Quando olhei a estante dela, quase tive um troço. Desde o modelo da TV até os porta-retratos de Kátia, eram iguais aos meus, só mudavam as fotos. Aquilo foi meio que um choque pra mim, que olhei em volta, de boca aberta. Meu Deus, parece que eu estou na minha própria casa e não estou sabendo. Nisso, ela veio da cozinha, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo que tinha uma novidade pra me contar. Então, ela me falou que estava grávida. Eu esqueci tudo na hora, fiquei tão feliz por ela. Depois me despedi e fui embora, com uma sensação de cansaço imenso. Parecia que eu estava arrastando duas bolas de ferro nos pés. Mas eu atribuía aquilo tudo à gravidez. Nos dias seguintes, ela foi se revelando cada vez mais. Ela ia na minha casa e começava a criticar tudo, desde o meu obstetra até o quarto da minha filha. Ela tinha uma situação de vida muito melhor do que a minha e tinha uma mania que vocês vão me desculpar, eu acho ridícula, que é de ficar ostentando roupas de marca. Não me leva a mal se você gosta, é direito seu. Talvez eu gostasse também, se eu tivesse condições pra isso. Mas é que eu tenho e sempre tive prioridades na minha vida e com meu dinheiro e roupa de marca, não estava entre elas. Kátia dizia que eu tinha que comprar coisas boas, que as roupinhas de bebê eram muito vagabundas. Falava que o meu obstetra era ruim, que eu precisava de outro. Um que meu plano nem cobria. Falava que a nossa casa precisava de pintura, que meu cabelo precisava de retoques, que eu havia engordado muito, essas coisas. Talvez aqui você já esteja nervoso ouvindo isso e se perguntando como eu admiti uma pessoa assim dentro da minha casa. Mas com certeza você também já admitiu e até admita ainda. Elas são perigosamente envolventes e não nos destratam assim da forma como eu estou falando. Elas são leves e falam sempre pro nosso bem, entre aspas. Eu achava que ela estivesse certa e aquilo estava me minando. Meu marido chegava da plataforma e eu ficava lhe dizendo que precisávamos reformar nossa casa, que o berço que ele havia comprado era de muita má qualidade. Eu o enchia e o perturbava perguntando o tempo todo se ele ainda me achava bonita. porque eu me olhava no espelho e só conseguia ver o que Kátia falava. Mas graças a Deus, eu tenho dentro da minha casa um príncipe, não um marido. Ele todas as vezes que eu ficava assim, me abraçava dizendo que não tinha ninguém mais linda do que eu. Ele fazia carinho na minha barriga e dizia, eu até acho graça quando lembro que eu estava brilhando pra ele, que tudo aquilo era só o cansaço da gravidez. Depois ele disse que pintaria a casa e eu falei que não. Eu vi naquele momento que eu não precisava daquilo, que nem era eu falando e sim aquela energia ruim que eu ficava sempre que ela saía da minha casa. Mas ele insistiu. Diz que faria pra que eu ficasse feliz. Esse é o meu marido. Eu comecei a desanimar das presenças dela na minha casa. Tinha dias que eu nem a recebia mais. Deixava ela tocando a campainha lá. Porque sabia que em poucos minutos ela teria me deixado no chão. Mas ela passava na rua no dia que o pintor terminou minha varanda. E quando ela a viu, veio logo contratando. Eu não dei importância. Era o jeito dela, afinal, eu pensava. Então eu fiquei uma semana inteira dentro de casa. E quando saí para o médico, me deparei com aquilo. Ela havia pintado a casa inteira dela da mesma cor que a minha, acredita? Olha, eu sei que isso pode não parecer sobrenatural pra vocês, mas pra mim foi. Essas pessoas são verdadeiros sugadores de energia. Não queira ser amigo de alguém assim. Se for alguém da família, afaste-se. Se for sua mãe, pai, irmão. Eu verdadeiramente sinto muito. Porque entendo que não seja tão simples. Eu voltei pra minha casa perplexa e furiosa. Eu não queria ser essa pessoa, sabe? Que acha que as outras têm inveja. Eu não tenho nada, meu Deus. E ela tem praticamente tudo. A casa da Cátia era a mais bonita da rua. E não devia ter mais que um ano que havia sido pintada. Aquilo não era necessário. Aquela mulher era doente. Não eram meus hormônios falando, não. Era eu mesma, Sara. Criando vergonha e me tocando que tinha um olho gordo ali e eu a estava alimentando. Olhei pra casa da minha vizinha que mal a mal me cumprimentava e quis pedir desculpas pra ela. Então, eu fui fazer imediatamente. Quando ela me atendeu, eu pedi pra entrar e ela muito séria permitiu. Eu entrei me desculpando e disse que não sabia porque ela estava chateada comigo, mas queria muito a plantinha que ela tinha me dado. Pedi perdão pra ela com muita vergonha e confessei que tinha dado pra Cátia, porque eu não acreditava muito naquilo. A senhora saiu de onde eu estava e voltou com um copo de água na mão e depois saiu de novo. Quando ela voltou, trouxe três vasos com ela. Um tinha a ruda, outro a espada de São Jorge e o terceiro tinha comigo ninguém pode. Ela também me deu um chaveirinho de pimenta e disse que nenhum mal me faria usar. Eu agradeci a ela e perguntei porque havia parado de cumprimentar e ela só balançou a cabeça. Por nada, filha, por nada. Só leve isso e deixe dentro de sua casa, não dê pra ninguém, tá bom? Sua bebê é muito linda a propósito. Disse ela como se a visse, aquilo me assustou um pouco, eu confesso. Mas eu agradeci e saí dali com aquele monte de planta nas mãos. Dali pra frente, eu passei a fugir da Cátia de vez. Cancelei tudo que tínhamos juntas pra fazer e quando ela me mandava mensagem eu nem respondia. Foi na minha última consulta de pré-natal que o pau quebrou de vez e eu ainda saí de lá como louca, passando a maior vergonha da minha vida. Eu saía do consultório quando dei de cara com ela esperando pra ser atendida. Eu arregalei os olhos e fui com barrigão e tudo pra cima dela. Você é muito cara de pau, sua invejosa do inferno. O médico não era ruim? O consultório não era quente? Péssimo atendimento? Todo mundo me olhava enquanto ela falava. Que isso, Sara? Controle-se. Você tá com problemas? Ela dizia e todos pareciam acreditar nela, porque a alterada ali era eu. Não pise mais na minha casa com esse seu olho gordo, cheio de maldade, sua cobra invejosa. E fica longe de mim e da minha família. Eu saí dali deixando ela e aquela amizade tóxica pra trás, pra nunca mais ter que olhar na cara dela. Eu ainda morei na rua por uns dois anos, mas passei quatro meses na casa da minha família em Saquarema depois que a Aline nasceu. Quando acontecia de cruzar, nós nem nos olhávamos. Minha amizade com minha vizinha, porém, cresceu. Mas ela não era de ficar na minha casa, nem na de ninguém e nem eu na dela. Somos amigas até hoje e essa sim é uma benção na minha vida. Obrigada por contar meu relato, tá? Assinado, Sara. Bem, gente, como eu tinha dito no começo do vídeo, eu tenho umas dicas pra dar pra quem tá passando por esse tipo de coisa. Tudo que a Sara falou das plantinhas acima é verdade. Elas têm o poder de afastar as energias ruins da casa da gente mesmo. Essas pessoas se alimentam do que acham ser nossas falhas e assim se colocam acima de nós. Seja sempre positiva com desconhecidos. Não fale de suas fraquezas pra qualquer um, não. Se sentir necessidade disso, fale com quem você já conhece, que apoia você nas suas decisões. Esteja atento às críticas, quando elas são demais. Há sempre algo errado, sabe por quê? Todos nós erramos e acertamos. E se alguém só enxerga seus erros, é porque não quer ver os acertos, não é mesmo? Fique em paz, tá? Tudo de melhor pra sua vida. E ah, antes que eu me esqueça. A melhor forma de você não se deixar influenciar por energias tão negativas como a dessa moça do relato é se blindar com uma boa oração, seja ela qual for. Beijo, pessoal. Até a próxima.